Muito se sabe sobre a vida pública de Hitler e dos seus atos. Porém, pouco se conhece sobre a sua vida pessoal e os seus hábitos. Você já parou para se perguntar se Hitler tinha amigos? E se eu te falasse que um dos seus melhores amigos foi uma garotinha que ele conheceu por acaso? Parece algo totalmente fora de lógica, não é? Mas isso realmente aconteceu. Eu sou Ivan Lima e vou te contar hoje sobre a trágica história da garotinha favorita de Adolf Hitler. Olhe bem para essa foto. Uma das figuras retratadas nela você provavelmente conhece. Este homem sorridente que está abraçando uma criança é Adolf Hitler. A criança sendo abraçada se chama Rosa Bernille Nino, que na época tinha seis anos de idade. O retrato foi tirado em 1933 por Heinrich Hoffman e tem 30 centímetros por 24. E acredite ou não, em novembro de 2018, essa foto foi vendida por 11.520 dólares, em um leilão realizado nos Estados Unidos. Mas por qual motivo essa foto vale tanto? Adolf Hitler é uma das figuras mais conhecidas da história. Infelizmente, ele entrou para o rol dos seres mais cruéis e nocivos que já pisaram neste planeta. Somente falar o seu nome ou algo relacionado a ele provoca repulsa em vários lugares do mundo até hoje. Qualquer apologia ao seu movimento preconceituoso e autoritário, o nazismo, se transformou em crime na maioria dos países. Entretanto, houve uma época em que o Führer não era visto dessa forma pelas pessoas. Pelo contrário, ele era visto como um exemplo de líder a ser seguido pelos outros. Mas não se engane, muito disso não passou de uma forte propaganda criada por ele e seus seguidores, para obter não só a confiança do povo alemão, mas também da comunidade internacional como um todo. Hitler posava de bom moço. Queria aparentar a qualquer custo que era uma pessoa confiável, de boa índole, com intenções genuínas. Para você ter ideia, houve uma época em que as pessoas estavam tão iludidas em relação a quem Hitler realmente era, que ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sim, o homem que é considerado o responsável por começar a maior guerra de todos os tempos, quase ganhou um prêmio relacionado à paz. Por sorte, ele não ganhou. Mas até hoje, isso é lembrado por aqueles que costumam criticar a premiação. Já Rosa Bernille-Ninot nasceu na cidade de Dortmund, na Alemanha, no dia 20 de abril de 1926. Ela era a única filha de um médico que acabou morrendo um pouco antes dela nascer. Sua mãe se chamava Caroline. Era uma enfermeira que, depois do nascimento de Bernille, como ficou conhecida a menina, decidiu se mudar para a cidade de Munique em busca de novas oportunidades. Enquanto Bernille crescia, o nazismo ascendia na Alemanha. O partido nazista, liderado por Adolf Hitler, começava a dominar o poder do país. Até que chegaria o dia em que a história da simples menina cruzaria com a de Hitler. Em 1933, durante o aniversário do Führer, coincidentemente, dia 20 de abril, Caroline pegou a filha e decidiu levá-la até a mansão que Hitler tinha nos Alpes. Uma multidão estava na porta do lugar para poder saudar o líder alemão e tentar vê-lo, mesmo que fosse por alguns segundos. Então o Führer foi até onde estavam as pessoas para poder agradecê-las. Em dado momento, notou Bernille e conversou com a menina. Foi durante essa conversa que ele descobriu que os dois faziam aniversário no mesmo dia. Isso fez com que Hitler se afeiçoasse com a menina e a chamasse junto com sua mãe para ir em sua residência para conversar um pouco mais. Ao conversar com a garota, Hitler se encantou pela educação e sinceridade de Bernille. Foi nesse encontro que foi tirada a foto que foi vendida no leilão, décadas depois. Os dois combinaram de manter contato e o Führer autorizou que todas as cartas dela fossem entregues a ele. A partir desse momento, começou uma troca de correspondências, que duraria anos. Essas cartas eram redigidas pela menina com a ajuda da mãe. Nela, geralmente, Bernille chamava Hitler de Tio Hitler e contava sobre sua vida e perguntava um pouco mais sobre a dele. Além de Hitler, William Bruckner, um dos homens mais próximos do Führer, e que era também um dos seus ajudantes para quase qualquer coisa, também trocava cartas com a menina. Ao todo, de acordo com os registros da época, a menina teria escrito 17 cartas para Hitler e Bruckner. Não se sabe se esse número é maior, já que algumas correspondências podem ter sido perdidas ou nunca terem sido entregues ao Führer ou ao seu ajudante. Só que, com o passar do tempo, o regime imposto por Hitler na Alemanha começou finalmente a mostrar a que veio. O Führer, carismático e exemplo para outros líderes ao redor do mundo, era uma farsa. O nazismo começou a mostrar seu verdadeiro lado com atitudes antissemitas, radicalização de discursos, cerceamento de liberdade de pensamento e expressão, sem contar com a indicação de que, em breve, entraria em guerra com países vizinhos. Com toda essa radicalização, se iniciou uma preocupação com quem cercava o líder do partido nazista. Passou-se a temer que Hitler poderia sofrer algum tipo de espionagem, sabotagem e até mesmo um atentado, algo que ocorreria, de fato, mais para frente, durante a Segunda Guerra Mundial, e que entraria para a história como tentativa, pois Hitler sobreviveria. E foi durante essas investigações que chegaram o nome de Bernille, a garotinha favorita de Hitler. O que será que uma criança poderia oferecer de risco ao Führer? O que se descobriu foi que ela não ameaçava a vida do líder alemão em si. O que os investigadores descobriram foi que Bernille tinha ascendência judaica. E, como você deve saber, o regime imposto pelo Führer simplesmente abominava os judeus. Considerava que eles eram traidores e seres inferiores. Só que o Führer realmente tinha afeição genuína pela menina. Por mais que o próprio Hitler não gostasse de judeus, ele continuava a escrever cartas para a garota e a recebê-las. E isso durou aproximadamente cinco anos. Algumas pessoas dentro do partido sentiam inveja da atenção dada à menina. Só que, em dado momento, no ano de 1938, um dos seus secretários, e que também lhe dava conselhos sobre como se portar para preservar a imagem, Martin Bormann afirmou ao seu líder que ele deveria cortar qualquer tipo de comunicação com a menina. Que aquilo poderia ser considerado uma grande contradição e ser visto com maus olhos pelos seguidores do nazismo. Hitler pensou bastante e decidiu seguir as instruções do seu secretário. De acordo com Heinrich Hoffmann, o fotógrafo responsável pela imagem e por acompanhar muitos dos passos do Führer, Hitler seguiu as ordens de forma contrariada. Estava aborrecido de ter que cortar os laços. Conforme Hoffmann, ele teria dito que Algumas pessoas têm um verdadeiro talento para arruinar as minhas alegrias. Indicando claramente a sua decepção. A menina foi proibida de visitar seu amigo e o contato entre eles acabou. Tempos depois, após a guerra, Hoffmann escreveu um livro no qual ele conta, de forma detalhada, sobre a relação de amizade entre o Führer e a menina de origem judaica. A obra foi publicada em 1955. O nome do livro é bastante interessante. Chama-se Hitler era meu amigo. Fazendo uma clara referência a Berline e a ironia de que, por alguns momentos, mesmo durante o nazismo, alguém realmente considerava Hitler genuinamente seu amigo. Sendo que o sentimento era recíproco. Como dito, o contato com Berline foi interrompido em 1938. Já a guerra começou exatamente um ano depois. Obviamente que isso não tem a ver com o início do conflito. Mas talvez esse possa ter sido o último momento em que Hitler demonstrou o seu lado afetuoso e humano para com uma pessoa estranha. Mas o que aconteceu com a menina após Hitler parar de falar com ela? Infelizmente, o final da história de Berline não é muito bom. Durante a infância, ela acabou adquirindo poliomielite, chamada popularmente de paralisia infantil. Essa é uma doença viral que ataca o sistema nervoso central, dificultando os movimentos dos músculos e podendo levar à paralisia de órgãos como o coração. Hoje em dia, existem vacinas para a paralisia infantil. Por isso, a doença atinge pouquíssimas crianças. Mas na época, contrair a doença deixava a pessoa praticamente com os seus dias contados. Quando tinha 17 anos, em outubro de 1943, Bernille não resistiu às consequências da poliomielite e acabou morrendo em um hospital de Munique. Naquele tempo, ainda faltavam dois anos para a guerra chegar ao fim, e Hitler tirar a sua própria vida. Dizem que Hitler nunca soube o que aconteceu com a menina. Mas essa informação não pode ser confirmada e está dentro da categoria de boatos. Mas o que temos certeza é que essa é uma história que só foi possível ser contada graças à foto e às cartas que acabaram sendo preservadas ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau.